Para a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção brasileira vai ultrapassar 257 milhões de toneladas neste ano, elevação de 4,3% frente 2020 no país. A área cultivada avança 2,6%, totalizando 67 milhões e 700 mil hectares. Já o IBGE garante que o Brasil vai produzir mais de 262 milhões de toneladas, com 3,2% de alta. O espaço destinado à agricultura chega, segundo o Instituto, a 66 milhões e 800 mil toneladas, alta de 21%. Para o Rio Grande do Sul, a Conab prevê produção de 34 milhões e 700 mil toneladas em 2021, elevação de 30,1% em relação à colheita passada, fortemente impactada pela estiagem. Nesta safra, mesmo com novos estragos causados pelo tempo seco, principalmente no milho, a estimativa é de recuperação. A área plantada no estado está 2,1% maior, alcançando 9,2 milhões de hectares. Por sua vez, o IBGE espera que a colheita gaúcha totalize mais de 35 milhões de toneladas, elevação de 34,5% na comparação com a temporada passada. Enquanto isso, a área semeada chegaria a 9,2 milhões de hectares, 1,6% de incremento.